A retórica da liberdade precisa ser resgatada de um sequestro. Uma parte desse problema é uma disputa de poder, como a gente já abordou em outro vídeo aqui no canal. Mas outra parte desse problema é conceitual. Tem muita gente dizendo que defende a liberdade, mas aparentemente sem ter muita ideia da história, da complexidade, de toda a trajetória que está por trás desse conceito e sem entender como algumas defesas da liberdade podem, na verdade, acabar sendo antiliberais. Quer entender melhor essa história? Então vem comigo nos próximos minutos. A gente sempre fala por aqui que não existe um só liberalismo. Existem liberalismos, no plural. Isso é verdade. Cada forma de liberalismo, no fundo, parte de alguma divergência, alguma nuance sobre o conceito de liberdade. Ou seja, sim, existem muitos conceitos possíveis, legítimos de liberdade. Sendo assim, a questão fundamental é será que todos os conceitos de liberdade disponíveis são compatíveis com o liberalismo? O que, afinal, diferencia uma noção de liberdade que é liberal, de fato, de uma noção antiliberal da liberdade? Sempre reafirmando que existe, sim, diversidade e pluralidade legítima, produtiva e enriquecedora dentro do pensamento liberal, a ideia desse vídeo é ajudar a delimitar quais são as fronteiras desse debate. Ou seja, é verdade, sim, que dentro do liberalismo há muitos conceitos possíveis de liberdade, mas também é verdade que nem todos os conceitos de liberdade que existem pelo mundo no debate público são compatíveis com o liberalismo. Ou seja, pode muito, mas não pode tudo. Como eu já adiantei, alguns conceitos de liberdade, na verdade, acabam até sendo antiliberais, usados contra a liberdade individual. Como assim, mano? Basta lembrar que até mesmo na construção da União Soviética, uma das ditaduras mais horríveis do mundo, tinha gente que jurava estar fazendo ali algumas das maiores atrocidades já vistas pela humanidade em toda a sua história em nome da defesa da liberdade. Eles chamariam de liberdade verdadeira dos povos, que seria oposta ao que eles também chamariam de liberdades burguesas, liberdades futas. Para entender a diferença entre os conceitos liberais e antiliberais de liberdade, uma excelente referência de estudo é a obra de Benjamin Constant e o seu famoso discurso sobre a liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. Foi escrito há bastante tempo e se tivesse que resumir em uma única palavra a grande diferença entre esse conceito da liberdade para os antigos e o conceito da liberdade para os modernos, a palavra seria indivíduo, esse conceito tão fundamental da modernidade humana. O fato do conceito de indivíduo hoje ser tão naturalizado entre nós é, na verdade, um sintoma da imensa vitória cultural do liberalismo a partir da modernidade. Só que, por outro lado, isso às vezes nos leva também a perder de vista a importância desse conceito de indivíduo, do conceito de liberdade individual, perdendo também a clareza sobre o que são as ideias liberais e a noção do quanto é fundamental que a gente as defenda. Então, vamos lá. Para os liberais, a noção de liberdade está sempre atrelada ao indivíduo. Mas, mano, o que é que isso quer dizer na prática? É o seguinte, os antigos pensavam a liberdade de uma forma essencialmente antiliberal porque eles não pensavam o indivíduo, mas o grupo. Para os antigos, liberdade era uma palavra cuja associação natural do seu uso se dava com a cidade, não com o indivíduo. Era muito mais comum falar em cidade livre do que em pessoa livre. E para definir se uma cidade era livre, a pergunta central que as pessoas faziam era a seguinte, de onde que emana o poder dessa cidade? Essa cidade controla a si mesmo e define as próprias regras pelas quais ela é gerida ou essa cidade é subordinada ao governo de uma outra? A cidade que cria suas próprias regras é livre. A que precisa se subordinar a uma outra não é livre. A noção que vem dessa pergunta é bem importante e vai ter repercussões mais para frente no desenvolvimento das ideias, inclusive para concepções liberais de liberdade, mas isso vai ser tema para outro vídeo. Continuando ainda, na liberdade para os antigos, quando o adjetivo livre se referia a uma pessoa naquela época, a noção que isso representava estava estritamente relacionada ao papel dessa pessoa em relação à cidade, não aos diversos aspectos que compõem a vida individual. Ou seja, para os antigos, a pessoa livre era basicamente a pessoa que podia participar ativamente da vida na cidade. é a pessoa que exerce a cidadania. E por quê? Porque se o principal conceito de liberdade estava ligado à origem do poder de uma cidade, ao fato de uma cidade elaborar ou não as suas próprias regras, a pessoa livre seria aquela que participa desse processo de elaboração, desse processo de construção das normas. Ou seja, a pessoa livre, naquele contexto, é o cidadão. Ok, mano, o que é que diferencia, então, o cidadão e o indivíduo? A gente pode dizer que o cidadão é uma das vertentes do indivíduo, mas o indivíduo é um conceito muito mais amplo, muito mais complexo, porque engloba necessariamente os outros aspectos da individualidade de cada um de nós. Na etimologia, a palavra indivíduo vem de não divisível. Ela reteta justamente uma noção de que a humanidade possui uma dimensão de natureza que é indivisível por si mesma. A ideia de que o ser humano é complexo, é multifacetado, a ideia de que cada um de nós é um conjunto das várias versões que nós temos dentro de nós mesmos. Ou seja, o indivíduo é aquele que é, ao mesmo tempo, cidadão, pai, filho, irmão, amigo, profissional. Isso tem repercussões imensas sobre a noção de liberdade que vai permear todo o desenvolvimento das ideias liberais. Porque, se não é apenas o cidadão que é livre, mas o indivíduo que é livre, e se o indivíduo é o ser humano indivisível, compreendido dessa forma em suas diversas facetas, a liberdade também se torna indivisível. E, com isso, adquire um caráter muito mais amplo do que antes. Ou seja, diferente da noção da liberdade antiga, que se referia ao exercício restrito da cidadania, que seria uma dimensão da vida humana exclusivamente relacionada à vida pública, ao espaço coletivo que a pessoa ocupa na cidade, a noção da liberdade moderna ou da liberdade liberal é uma noção que atinge a vida humana em seus variados aspectos, não apenas na vida pública, em que a gente exerce na cidade, mas também na privacidade. E aqui já surge outro ponto muito importante da noção liberal, que é a ideia de que existe uma esfera íntima de cada um que não deve ser subordinada à deliberação da coletividade. É um espaço em que a escolha de cada um está preservada. Então, se a gente está falando da liberdade individual, não faz sentido achar que alguém deve ser livre para votar, mas não deve ser livre para usar o seu próprio dinheiro, para escolher o que faz com o que ganhou. Assim como não faz sentido achar que alguém deve ser livre para cultuar o seu Deus, ter a sua fé, mas não deve ser livre para expressar a sua sexualidade, se relacionar com as pessoas como bem desejar. Se nós somos indivíduos, se não podemos ser compartimentalizados em uma única faceta e se a gente deve ter liberdade, quer dizer que devemos ter igual soberania sobre a nossa porção fiel e sobre a nossa porção profana, sobre o que a gente faz em casa ou sobre o que a gente faz no trabalho, sobre o que fazemos na nossa cama ou sobre o que fazemos na feira, quando vamos fazer nossas compras. A noção liberal, então, é guiada pelo compromisso com o indivíduo. Não vê sentido, então, em dividir a liberdade entre economia e costumes, por exemplo, ou entre política e religião. As pessoas devem ser, todas elas, donas de suas próprias vidas, em todas as dimensões humanas. Agora, um outro erro comum é não perceber que essa noção de indivíduo também carrega em si mesma, necessariamente, uma limitação da esfera de ação disponível para cada um, porque, se nós somos igualmente indivíduos e eu quero ser o senhor da minha própria vida, eu também não posso querer ser o senhor da sua vida. Então, as minhas atitudes que geram, eventualmente, danos sobre a sua esfera de individualidade precisam naturalmente, obviamente, ser limitadas. Ou seja, com as minhas propriedades eu faço o que eu quiser, desde que eu não fira as suas propriedades com essa ação. Então, eu não posso lhe matar, eu não posso lhe roubar, eu não posso lhe sequestrar, eu não posso lhe ferir, eu não posso lhe infectar com o vírus, eu não posso lhe importunar no espaço da sua privacidade, com a sua família. Por isso, temos visto circular no Brasil algumas defesas da liberdade que são profundamente antiliberais. De um lado, tem aqueles que acham que uma liberdade verdadeira estaria na negação do mercado, na negação da particularidade, na negação do dinheiro, na negação dos chamados valores burgueses. De outro, tem os que acham que liberdade seria uma afirmação irrestrita do próprio desejo, ignorando que a liberdade moderna, a liberdade individual, é sempre uma convivência de liberdades, porque o indivíduo não está sozinho no aílio, o indivíduo é sempre uma pessoa em convivência na sociedade com outras milhões de pessoas que são igualmente indivíduos. Então, em outras palavras, a noção de liberdade individual é ao mesmo tempo indivisível, no sentido de que não pode ser fragmentada, mas também é ao mesmo tempo limitada, no sentido de que se restringe à esfera individual de cada um, não podendo se exceder sobre a esfera individual dos outros. Por isso, as liberdades individuais dependem de sociedades livres, abertas, dinâmicas, com espaço para a diversidade de manifestações individuais, com uma postura tolerante, baseada na convivência, na disposição de conviver com pessoas diferentes. Já outras visões que partem de concepções antiliberais entendem a liberdade como um conceito no fim das contas de anulação do indivíduo ou de subordinação do indivíduo a um ente maior todo poderoso. Defendem que ser livre seria, na verdade, anular a porção particular de cada um de nós em nome de uma comunhão com um ente maior que seria a própria natureza ou a classe ou a revolução, uma espécie de liberdade metafísica, essencialmente religiosa, no fim das contas, no sentido etimológico mesmo da palavra, que remete à religação da parte com o todo. Então, é claro que todos são livres para pensar sobre liberdade da forma como preferirem, claro, mas eu valorizo demais o fato do liberalismo moderno ter nos trazido a possibilidade de ampliação da dimensão humana para patamares nunca antes imaginados. Por liberar o potencial da individualidade, isso acaba se multiplicando. A noção de liberal de liberdade está ligada à valorização do universo individual que tem dentro de cada um de nós, a possibilidade de florescimento das nossas propriedades humanas, das nossas potencialidades individuais, de um modo necessariamente plural no fim das contas, porque respeitando a individualidade de cada um, a forma como cada um existe no seu íntimo. E quando fazemos isso, nós multiplicamos infinitamente as possibilidades de criação, de experimentação, de inovação, porque cada indivíduo se torna um universo próprio, um universo particular com constante expansão, com a liberdade por inteiro.